O CD mais aguardado do São Paulo Automotivo, enfim, chegou. CD F F 250 É Evolução Blue F 250 É Evolução Blue Volubium Dia Estreito Maranhão para todo o Brasil O CD mais atualizado do momento Produções exclusivas Mixagens audaciosas Você ouve aqui No CD Volubium F 250 Evolução Blue Let's get up and dance É pra dançar É pra dançar DJ Play my seven songs People dancing for my love Let's start a revolution Get up and dance Get up and move your body Get up and dance This is your celebration This is your celebration Get up and dance Get up and move your body Get up and dance This is your celebration Acesse www.somautomotivocds.com.br Let's party all night Dance, dance Let's get up and dance Get up and dance Get up and move your body Get up and dance This is your celebration Get up and dance Get up and move your body Get up and dance Get up and dance Get up and move your body Get up and dance This is your celebration Get up and dance Get up and move your body, get up and dance This is your celebration Segura nós concorrência Sinta a verdadeira pancada Evolução Blue Let's get up and dance 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 F-250 Let's get up and dance 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mixagens em alto estilo DJ Alex Prodigio, o garoto é top. Tchau, tchau. CD Volumium F-250 Evolução Blue de Estreito Maranhão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O CD mais atualizado do momento, produções exclusivas, mixagens audaciosas, você ouve aqui no CD Valorium F-250 Evolution Blue. A CIDADE NO BRASIL 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 Dia Estreito Maranhão para todo o 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 Brasil Você não é grande, você não é triste Waves after waves, made up to wave Meu face é grúter, 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 grúter A Folosome Blu É pra dançar Na Facebook Na Facebook Potência Brutalidade E muita qualidade sonora Essa é a Evolução Blue A F-250 que dá um show Hahahaha A F-250 que dá um show 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 A F-250 que dá um show